Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom meus amores, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje não é um vídeo assim que eu venho gravar muito feliz, porque esses dias foram dias assim bem tristes aqui pra mim, com as coisas lá onde meus pais moram. Um pouquinho pra vocês do que aconteceu, e depois eu vou passar algumas imagens que meu pai, minha irmã, gravou lá no momento da chuva, da enchente, e vou deixar passando aqui pra vocês irem acompanhando, tá bom? Dia 24 de janeiro desse ano que a gente tá, 2020, teve uma chuva muito forte lá no Espírito Santo, que é onde os meus pais moram. Eu conto um pouquinho da minha história aqui pra vocês em um vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima pra se você não assistiu, você assistir, que lá eu conto um pouquinho por que eu moro aqui em São Paulo, pra vocês entenderem, tá bom? Vou ser bem breve pra esse vídeo não ficar muito longo. E no dia 24 de janeiro, teve uma chuva muito forte lá no Espírito Santo, onde causou um alagamento, assim, surreal. Muitas famílias perderam muitas coisas, a minha família foi uma delas. Quando a minha irmã me contou, gente, eu tava no serviço, e eu sabia que tava chovendo lá, mas eu sabia que tava tão grave, a ponto de encher a casa, das pessoas perderem tudo, e aí eu fiquei muito triste, eu tava no serviço, não trabalhei praticamente, eu fiquei o dia inteiro chorando, gente, pensando na minha mãe, no meu pai, e aí a minha irmã contou que durante a madrugada, quando encheu a casa, a minha mãe, ela começou a chorar. E aí, gente, foi quando eu fiquei mais desesperada, porque eu estou aqui, estou longe. E é muito triste pra mim, ver a minha família passando por tudo isso, e não poder ajudar, sabe? Que eu me lembre, quatro vezes na minha infância, eu acordei de madrugada, com a casa enchendo de água, e o meu pai mandando a gente levantar, e a gente ficava sem saber o que fazer, porque tem coisas que a gente não consegue recuperar, né, gente? Não tem como levantar um guarda-roupa, levantar uma geladeira, então, eu lembro que na minha infância, quando eu tinha lá pros meus 12, 13 anos, eu passei por isso, e aí a gente subia em um tanque que tinha do lado da minha casa, e ficava esperando, gente, aquela água baixar pra gente poder sair, pra poder fazer alguma coisa, porque a gente não conseguia fazer nada. E agora, dia 24, provavelmente vocês vão assistir esse vídeo na terça-feira, dia 28, eu fiquei, assim, muito triste, foi, acho que na sexta-feira que isso aconteceu, eu fiquei muito triste, porque eu estou aqui, gente, eu não tenho como ajudar os meus pais lá, e eu vou passar nas imagens aí, pra vocês irem acompanhando, pra vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, tá bom? Minha irmã filmou em várias casas esse alagamento, na casa de primo, na casa da minha mãe, na casa de muitas pessoas que perderam praticamente tudo, na minha casa, a minha mãe perdeu o armário, minha mãe perdeu o guarda-roupa, perdeu assim, gente, o guarda-roupa ali tá lá, meu pai comprou esse guarda-roupa tem, acho que 4 ou 5 meses apenas, e já perdeu o guarda-roupa, porque molhou, então se você tirar ele do lugar, ele desmonta, então a minha mãe, ela tá usando o guarda-roupa montado, do jeito que tá, porque não pode tirar. A geladeira molhou, o fogão molhou, mas graças a Deus agora tá ligando, tá funcionando ainda, a sogra da minha irmã, perdeu tudo, gente, as suas imagens, ela perdeu tudo, ela perdeu a geladeira, ela perdeu o fogão, ela perdeu tudo, tudo, não sobrou nada, não sobrou nada, eu fiquei muito triste, porque eu estava aqui, eu não podia ajudar eles de alguma forma, e ver a água consumindo tudo aqui, estaram, com esforço, com trabalho, e, gente, isso que eu tô falando, são de bens materiais, mas a gente, não tô falando que eu me importo com bens materiais, não me importo com bens materiais, o importante é a saúde, meus pais estão bem, não sofreram nada, lá não tem deslizamento de terra, nada disso, então, quanto a isso, graças a Deus, não foi uma coisa assim, pior, né, mas, tem pessoas, claro, que lá em Minas mesmo, tá chovendo muito, muitas pessoas passaram por deslizamentos de terras, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam filhos, que enchente, churrada levou, vida não se compara, gente, com bens materiais, bens materiais, a gente conquista de novo, não tem problema, né, o importante é a vida, só que a gente fica triste, porque são coisas que as pessoas lutam muito pra ter, é uma vez ou outra, meu pai, ele tá batalhando muito pra gente conseguir suspender a casa, é difícil, as condições, às vezes, não ajudam, se eu pudesse ajudar mais, os meus pais eu ajudaria, eu moro aqui em São Paulo, como vocês sabem, eu pago aluguel, gente, eu trabalho fora, eu gravo vídeo porque eu gosto, eu trabalho fora, só que a renda, não é uma renda assim, que dá pra poder bancar um aluguel, pra poder ajudar, como eu gostaria de ajudar os meus pais, entendeu? Então, assim, é muito difícil ver eles passando por algumas situações, e não poder nem estar lá, pra poder dar um abraço, pra poder falar, pai, tô aqui, eu vou ajudar a limpar, vou ajudar a fazer, então, é isso, é o que cortou muito o meu coração, eu não poder estar lá. Eu sempre gravo vídeos, gente, deixo bastante vídeos aqui no canal, pra ir postando pra vocês, sempre, pra quando eu for trabalhar, eu não conseguir gravar, eu postar aqui pra vocês, só que esses dias eu fiquei com a cabeça assim, tão cheia, tão assim, pensando, sabe, pensativa, que eu não gravei nenhum vídeo, tô me esforçando muito, pra, tá colocando os vídeos aqui nos dias, que eu sempre coloco, que é um dia sim, um dia não, esse vídeo vocês vão ver aí praticamente em tempo real, eu contando um pouquinho disso, dessa história pra vocês, desse acontecimento pra vocês, não tô aqui, gente, pra mostrar a desgraça de ninguém, não tô aqui, tô aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, de que a gente também passa por momentos difíceis, né, às vezes a gente reclama tanto, até eu mesma, gente, às vezes reclamo tanto, de algumas coisas que são fúteis, sabe, e quando a gente vê as pessoas numa enchente perder a vida, perder as coisas que tem, é muito triste, é muito triste mesmo, então eu quis compartilhar um pouquinho com vocês, nesse momento, é, gente, que a minha família passou, né, um momento assim, muito triste, que eu espero que isso não se repita mais, a gente vai se esforçar muito pra poder ajudar meus pais, é, se vocês quiserem, gente, que eu grave um tour lá na casa dos meus pais, deixa aqui nos comentários, eu não estou lá, mas minha irmã mora lá, minha mãe, meu pai, e aí eu posso pedir pra eles gravar lá um tour, pra vocês conhecerem um pouquinho da casa dos meus pais, pra vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, é, do porquê que eu quero ajudar eles, ter condições pra ajudar eles, né, pra eles não precisarem passar mais por isso, e, como vocês estão vendo aí, gente, nas imagens, é, muitas famílias perderam tudo, gente, perderam cama, colchão, é, alimentos que estavam no armário, é, famílias que estavam viajando, que a casa estava fechada, e aí entrou água, perderam sofá, geladeira, foram momentos, assim, de muito, de muita tristeza, pros moradores, né, o que eu conto aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, de que a gente também passa por momentos difíceis, né, às vezes a gente reclama tanto, até eu mesmo, gente, às vezes reclamo tanto, de algumas coisas que são fúteis, sabe, e quando a gente vê as pessoas, numa enchente, perder a vida, perder as coisas que tem, é muito triste, é muito triste mesmo, então, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês, nesse momento, é, que a gente, que a minha família, passou, né, um momento, assim, muito triste, que eu espero que isso não se repita mais, a gente vai se esforçar muito pra poder ajudar meus pais, é, se vocês quiserem, gente, que eu grave um tour lá na casa dos meus pais, deixa aqui nos comentários, eu não estou lá, mas minha irmã mora lá, minha mãe, meu pai, e aí eu posso pedir pra eles gravarem, falar um tour, pra vocês conhecerem um pouquinho da casa dos meus pais, pra vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, é, do porquê que eu quero ajudar eles, ter condições pra ajudar eles, né, pra eles não precisarem passar mais por isso, e, como vocês estão vendo aí, gente, nas imagens, é, muitas famílias perderam tudo, gente, perderam cama, colchão, é, alimentos que estavam no armário, é, é, famílias que estavam viajando, que a casa estava fechada, e aí entrou água, perderam o sofá, a geladeira, foram momentos, assim, de muito, de muita tristeza, pros moradores, né, é, o que é com a gente, o que levou até essa enchente, foi que lá tem tipo, um buraco, uma valeta que eles fizeram, pra quando chovesse, a água puxar, a água desse buraco puxar, toda aquela água que cai da chuva, esse buraco, ele suga, ele suga a água, só que esse buraco, gente, ele estava fechado, estava entupido, e aí, pelo buraco estar entupido, começou a encher a casa, e a alagar a casa dos moradores, onde que moram na região, mais baixas, então, se vocês passarem bastante atenção, nessas imagens aí, vocês vão ver, gente, que a água já está, tem locais que a água bate, pra cima, assim, do, do armário, sabe, mais ou menos aqui, então, assim, a minha casa, gente, foi perto de outras casas, sabe, foi a que menos, foi atingida, graças a Deus, meus pais, eles colocaram a geladeira pra cima, conseguiram colocar, o fogão molhou, como eu falei pra vocês, a geladeira também chegou a molhar, mas, está funcionando, graças a Deus, o armário, minha mãe perdeu, ela ainda está com o armário lá, só que o armário, gente, ele está pra cair, então, eu vou fazer o possível, pra poder, ajudar minha mãe com o armário, vou ver se eu compro aqui, mando, do jeito que eu consigo, do jeito que eu posso, porque, como eu falei pra vocês, não é fácil, é, Gi, mas por que você está vindo aqui, gravar esse vídeo, mostrar, porque, gente, é bom as pessoas também verem, o que as outras pessoas passam, né, não é, a vida, ela não é feita só de momentos felizes, a vida, ela não é só de flores, todo mundo passa por momentos difíceis, então, quando a gente estiver, com alguns problemas, problemas que a gente sabe, que a gente consegue resolver, pra gente não reclamar tanto, porque tem pessoas que passam por momentos piores, piores que a gente, tem pessoas que perdem tudo que tem, pessoas que perdem a vida, então, é mais pra vocês conhecerem um pouquinho, a história da minha família, eu sou de família muito simples, muito humilde, e a gente sempre faz de tudo, pra poder estar ajudando meus pais, meus pais, gente, meu pai, na verdade, ele não gosta, sabe, ele fala, não precisa, eu dou conta, eu faço, só que a gente é filho, né, qual que é o filho, que não quer poder, ter condições, pra ajudar os pais, né, gente, então, esses vídeos aí, que tá passando, que eu tô deixando passando aí, pra vocês, é mais pra vocês entender, de como que é a vida, que hoje a gente tá bem, hoje a gente tá aqui, hoje a gente tá com saúde, hoje a gente tem a nossa casa, o nosso lar, mas amanhã, só a Deus pertence, amanhã a gente não sabe o dia de amanhã, pra vocês terem ideia, eu liguei pra minha mãe, nesse mesmo dia, aconteceu essa enchente, eu liguei pra minha mãe, no mesmo dia, eu liguei à noite, e minha mãe tava muito feliz, tava deitada, assistindo TV, vendo vídeo, e falei com ela, falei com meu pai, e aí nessa madrugada, aconteceu tudo isso, então assim, gente, não vamos deixar, acontecer as coisas, pra dizer, pra alguém que você ama a pessoa, não vamos deixar as coisas, acontecer, a pessoa partir pra você, dizer o quanto a pessoa é importante pra você, porque as coisas acontecem de repente, eu moro aqui em São Paulo, eu moro longe dos meus pais, só que eu sempre, sempre, tento estar presente, sempre tento ligar, via chamada de vídeo, tento ver ele sempre, porque, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, da mesma forma que amanhã, minha mãe ou meu pai, pode não estar aqui, eu também posso não estar aqui, você também pode não estar aí, entendeu? Então as coisas, elas acontecem muito de repente, então valorize a vida, valorize a sua família, se você tem o prazer de estar do lado da sua mãe, do lado do seu pai, fale o quanto você ama, o quanto você quer estar presente, sempre na vida deles, que eu moro aqui, gente, não é porque, ah, eu amo São Paulo, não, eu moro aqui por conta das condições, aqui eu tenho mais condições de fazer as coisas, do que eu teria lá, né, mas eu queria poder muito ajudar os meus pais, muito mais, entendeu? Infelizmente eu não posso, mas eu tenho fé em Deus, que um dia ainda eu vou poder, conseguir ajudar meus pais a construir, a suspender a casa, a ter uma vida melhor, e é o meu sonho, meu sonho, é poder ajudar meus pais, e é isso gente, eu quis compartilhar um pouquinho pra vocês, disso que aconteceu, graças a Deus minha família também, os meus pais também, minha irmã que mora lá também, minha irmã, ela tadinha, eu falei com ela à noite, gente, ela estava acabada, de tanto que ela ajudou todo mundo, a limpar a casa de todo mundo, um ajudando o outro, eles são muito unidos, e é gente, isso acontece, a gente acha que isso acontece com as outras pessoas, mas não, isso acontece com a gente também, né, e eu quis dividir um pouquinho, contar um pouquinho, dessa, desse ocorrido que aconteceu, mas graças a Deus a minha família também, os meus parentes estão bem, meus primos que também perderam muitas coisas estão bem, o importante é estar com saúde, né, e é isso gente, eu estou lá na casa dos meus pais, e se vocês quiserem que eu grava um vídeo lá, eu vou, deixa aqui nos comentários, que aí eu peço pra minha irmã gravar um tour lá, em cada cômodo, cada partezinha lá da minha casa, pra vocês conhecerem um pouquinho, de onde eu vivi, aonde eu cresci, aonde eu ainda sei que um dia, eu vou poder ajudar meus pais a suspender a casa, a construir, a reformar, e deixar eles muito felizes, então é isso meus amores, meus amores, um beijo enorme, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.